Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tá tudo muito tranquilo? Porque eu tô tranquilo demais Seguimos aqui no ritmo e vou trabalhar hoje de moto pra poder gravar um conteúdo pra vocês Vamos lá Agora eu vou aqui por dentro Não gosto muito não, mas cortar caminho Não tá muito escuro Caraca Aí ó O retrovisor dando ruim Essa altura do campeonato, já atrasado, o retrovisor decidiu brincar comigo, deixa eu ver Tá de boinha, botar mais foto É galera, eu tô de óculos Isso aí Meu óculos tava quebrado, botei pra... Na garantia E agora tá zero bala de novo O cara lá trabalha sininho Cachorrada brava do caraca Sai cachorro, vai pra lá Aquele não é o cachorro que tá tentando invadir a casa Rapaziada, aqui ó Por aqui Que eu não tô querendo vir de noite Tô querendo vir de noite Faz isso aí ó Olha Como é que é o local Tem algumas casinhas, mas Mas foi feita agora essas casinhas Não tinha antigamente não Do outro lado é um pouco pior Aqui ó Aqui é a ralife Ali Abilidade Pra levantar meu pé Que eu não tô com tempo pra limpar Sapato não Sapato social Vai lázinho Pra poder limpá-lo né Pode dar ruim Isso já já era Já os caras Vai querer Arrancar minha cabeça fora Ai que pra porra Cagar rapaz Muito rodeio Pode pegar a pista Né não rapaziada É muito ralife A dispensão vai pro lixo Antena Parece Caraca Vai dando um burra Balançou a garaca Ganada Aqui ó Aqui ó Acá Outra cá Outra cá Outra cá Outra cá Outra cá Vamos embora Outra cá Aí Eu não vejo a hora Desses caras terminar logo essa roda Eles tão Fazendo galeria Por causa que Por causa que Enche muito Ali E na altura do outro lado Que é a altura de São Vicente Galiente demais Aí tô fazendo essa galeria pra Para poder fazer o escoamento da água Rapaziada daqui a pouco a gente tá lá no trabalho Já vou direto já Eu ia passar Ia passar Na minha noiva Pra poder É Deixar a moto Mas tô achando melhor eu ir direto Se não vou me atrasar demais Ontem Pô E aí Cara Onde estava tipo assim Que eu vou Tava Rapazes Não estão Respeitando nada Não estão Respeitando nada E pior Ali a gente tá lotado Tinha gente que tava sem máscara Pô Pô Sabe o grau De periculosidade Da denta Para de coronavírus Que o maluco Ainda não receita Como é que pode Olha o buraco Mano O meu que tá vindo voando aqui filho Pega esse buraco já era Vai catar com a vaca Fazer a revisãozinha nessa moto, por causa que eu tô achando que tá bem acelerada. E também fazer a revisão nos amortecedores dela, eu acho que já deu ruim por causa de segurar por tudo, tá fazendo barulhinho estranho. Olha o cara, vai cortar, não tem certo, não tem. Não cara, é tipo se eu acho engraçado, uma coisa que eu acho bem engraçada demais, é que tá todo mundo booleando na rua, também é outro amolho booleando o meu capacete. Olha o tamanho da parada doida, filho. Vai ter um tijolo na ponta do capacete. Olha como é que tá essa fila rapaziada, tá doido. Gente, tem caixa 24 horas. Porra, não entendo essas pessoas, gente. Olha esse cara que fala. É muito loucura. Onde é que tem um fio. Tem um fio. Tem um fio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Por que a porrada é doida aí, experiência própria, já experimentei, porrada é doida demais. Já vou dar um corte aqui a vizinho, depois parar no lugar do canto aqui, com a caminhão vindo, eles estão desligados. Eu não sou burro, mano. É rapaziada, eu sou cenourão mesmo no guidão. Eu aprendi a andar nessa moto aqui, aprendi a andar e também caí nela, né. Já caí seis vezes, rapaziada, nessa motinha aqui, seis vezes. Mas graças a Deus, não tive complicações. Aí eu tirei a habilitação e quando eu estou tirando a habilitação eu comprei ela. Já com dinheiro, já acabou de sair do quartel. Ó, peguei a entrada aí, o resto, a bíblia. Aí, terminei de tirar a minha habilitação. Depois eu falei, quer saber, vou andar de moto. Vou andar de moto. Primeiro eu tombo, caí de lado. Depois assim, eu não estava, não estava acostumado com o preço da moto, eu ia andar caí de lado. É, foi uma cena muito engraçada. Aí depois foi consequência do tempo. Eu bati na carroça, bati atrás de um carro, o carro parou na minha frente do nada. Eu bati no negócio da carroça. Eu estava vindo pelaquela pista, que nós passamos uns quilômetrozinho aqui atrás. E o rapaz da carroça, ele simplesmente atravessou a pista de uma volta para outra. Ele não olhou. Pô, ali é uma via coletora, né, cara. Ali é 70 por hora, velocidade máxima. Então, quando sai dessas pequenas ruas que estavam podendo entrar, tem que olhar. Para não. Ele meteu o pé aqui. A gente não atingiu o cavalo, atingiu apenas a carroça. Para atingir do cavalo, já era. O cavaleia morreu com a porrada. Aí, o garoto vai dar uma continuada comigo. O que eu bati na traseira do carro. É... Eu sou uma porrada na minha perna, mas... Eu não sei, sabe? Bati no meio das pernas, sabe? Aquela porrada que eu dei no meio das pernas. Então... Na porra do tanque. É porcaria 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 do tanque, pá. Eu... Eu dou uma porrada. Aí eu fui... No hospital de ambulância. E está arraigando aquela história toda. Aí depois... Eu... Se eu não me engano, batia de cara no pós, que tava dando trabalho, até quando trabalhava desse lado aqui, não trabalhava do outro. Aí, o que aconteceu? Na curva, tendo um motoqueiro vindo porrado na contramão, eu faz capa dele, pra não bater de frente, porque eu acho que a porrada ia ser bem pior. Eu simplesmente joguei pra calçada, a moa atua, derrapou, um monte de poeira tava no chão, nesse bairro, um safado que é no chão, e a porrada veio, filho. Aí quebrou minha roda, quebrou a porra toda, quebrou minha roda, quebrou tudo. E o último, esses novos aqui, foi botar as minhas motos, lá dentro do riqueiro, na rua Egito. É uma ruazinha, uma agulhinha. Foi um pequenininho, bem apertadinho, eu fui entrar nela, o ônibus e pegou de lado. Safado. Olha aqui, esse sapinho. Quer dar um caminhãozinho, né? Eu não sopou, mano. É um caminhão. Aí o ônibus pegou de lado. Esse tá aí, rastando. E rastando, meu Deus. Puxa, é uma roda, é uma moda que eu tô lá quebrada. Não é, viu, a gente, essa moda, eu acho que ela, é, eu gosto tanto do cinto, eu acho que quanto mais bate, não, mas ela gosta, ela também é safada. Ela gosta de ir apanhar, né? Aí, aí que eu gostei nela, é agora que eu tô tô ali, deu um jeitinho nela, pra poder gravar o vídeo, agora não, tô gravando o vídeo. Pra trazer conteúdo pra vocês. E espero que não venha o seu cérebro, em nome de Jesus. Por causa de que eu quebrei nada, não, 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 não. A dor fica, e dói demais. Agora, essa bota aqui, você anda com ela. Ela pede o que eu vou andar. Ela pede. A 80 e 90, quando que eu vou embora, se eu puxar, ela vai, cara. Ela vai pra um cinto de cinto, até um cinto de cinto. Tá aqui do lado, né? Tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Ela pede pra andar muito, ó. Pede o que eu gostei, pra ir pra ir pra ir pra ir pra mim. Vai pra ir pra não ir pra ir pra eu, porque eu não me engano. Pelo menos, eu vou me engano, vou dar um cinto de cinto de cinto de cinto. Ela pede pra andar muito. Vou rodar muito, vou te abrir por todo. Pelo menos, ela é triste que eu fiz pra ir pra ir pra ele, né, primeiro. Tá melhorado, que fantasiado. Fazer aqui uma camadazinha, tá? Virei Vai, né, bobo? Fazendo esse coisa pra meus dias, ó Subir aqui, ó E aí, sem bico aí Subiu Vou olhar pra cima daquele carro Porque é bico também Vem carro pra caraca Não viu? Tô chegando já Eu pôs pelo outro lado, ia demorar mais Era mais quebra a moto E eu tenho que dar uma volta pra poder guardar a moto Por aqui eu já vou sair na porta E aí E aí Quebra-molas aí que são direitinho Dá pra andar legal Ih, cara, olha pro retrovisor, cara Olha pro retrovisor Não tem seta, não tem retrovisor E sai jornal, meu filho Se deixar... O cara da minha cidade é focoada Tá foco, cara É moral Cara, eu acho que você vai manter isso no caso Eu acho que você vai manter isso Chegado na frente Agora tem um cabra Basta de passar no meio de dois carros E pode me chamar de cenoura E eu faço, né? Mas eu tenho um cagado por caraca Vai estar no meio dos carros Com o tempo eu não vou pegando gente Não, rapaziada Com o tempo eu aprendi Eu não vou no trance Até eu vou pegando gente Mas No momento eu vou tomar cuidado Cheira aqui Vai faltar uma quadra Pra chegar uma pra baixo Vem embora E aí, ó Eu levo pro maluco Tem costume de Dar de doido, né? E... Por assim, não Tô gravando um vídeo Tô uma porra da praia É, rapaziada Tô chegando aqui agora De boinha, boinha, boinha É, rapaziada Cheguei aqui no meu trabalho Valeu Até a próxima Eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá Não era pra mim Tão me beijando Meu cordão Com a pincetão Mas se quiser ter um Liga pro Fabi Os cria sempre na função Na condição Cuspir no fogo Igual o Charizard Fazendo papo de milhão De milhão Igual balão Não paro mais de subir Tão me beijando Um